Após revisão do FMI, a queda da economia em 2020, que estava no olho do furacão da pandemia, de 3,9% como foi anunciado, corrigido ficou assim, 3,3%, o Brasil ficou abaixo dos países da OCDE, esses países ficaram com 4,3%, isso é um trabalho forte do governo Bolsonaro com Paulo Guedes na economia, agora, no desgoverno petista, sem pandemia, ficou com a pior marca da história, erro do ministro da economia petista, isso mostra como pode ser uma equipe econômica desastrosa. Agora, quem será o novo ministro da economia de Lula? Parodianos, os nomes especulados são Alexandre Padilha, esse é aquele ministro que assinou convênio com ONG, fundada pelo seu próprio pai, é, parodianos. Quem é o outro candidato? Henrique Meireles, esse aí foi o presidente de conselho da JBS, que não percebeu que a empresa desviou centenas de milhões de reais para corromper. Temos também aqui, Jaques Wagner, que teve o seu nome envolvido no escândalo da reforma da Arena Fontenova. A PF encontrou também em seu apartamento, 15 relógios de luxo, que foram apreendidos. Seriam usados para o ex-ministro e ex-governador da Bahia, presentear amigos. Ele nega tudo, nega o envolvimento nesse caso. A PF também interceptou uma conversa de Lula e Wagner, para Wagner falar para Dilma, interceder juntamente com a ministra Rosa Weber, para beneficiar no recurso contra investigações. Parodianos, você pode conferir tudo o que eu falei aqui na nossa página, canal Paródia Góspia, é isso aí, no Facebook. Você entra lá, vou deixar o link na descrição, é este vídeo que você está vendo na tela, e você vai ver matérias da Gazeta, da Record, da Jovem Pan, do SBT, falando tudo isso com mais detalhes para você. Vale a pena conferir. E siga o canal Paródia Góspia também, na página do Facebook. Mas, você pensa que acabou? Não, tem mais um candidato, e esse candidato parece que é o mais forte. Sabe qual o nome mais cotado para ficar no lugar de Paulo Guedes? Haddad. Me dá licença, eu vou cagar. Me dá licença, eu vou cagar. Me dá licença, eu vou cagar.